E aí galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus, mais um dia que se inicia E eu tô com cara de sono, porque eu tô com sono ainda Não dormi direito essa noite não Tô aqui com o pai, Jorjão Bom dia pessoal, vamos lá ir pra obra É, vamos separar aqui o material reciclável Lembra da obra, como chama? Projeto que o pai tá fazendo lá na igreja, então Aí como eu tô fazendo aquele cato aqui Eu vou separar os plásticos pra levar lá pra igreja E vamos separar os ferros pra nós vender pro nosso uso também, tá bom? Já tem esse monte de madeira aqui, como eu falei pra vocês, ia atacar fogo Mas o pai me deu uma ideia de um fogão a lenha O meu tio tava vendendo um fogão a lenha Talvez eu compre o fogão dele Aí eu tenho, já tenho Essa madeira não é específica pra isso, né? Não é a madeira que é própria pra isso Mas dá pra, né? Dá pra queimar Ferver uma água, fazer um café, alguma coisa assim do tipo Então por enquanto eu vou deixar aqui, tá gente? Selo madeira E tô juntando essa terra aqui, ó Que eu comentei com vocês Eu quero fazer uma Uma leira aqui pra plantar alface Cheiro verde e cebolinha Então por enquanto eu vou juntando essa terra aqui Já tá bem adubada também Depois eu ajunto melhor essa madeira E faço uma leira aqui pra gente começar a plantar essas coisas Vou separar os negócios aqui com o pai E depois eu volto Ó pessoal A arte da minha sogra aqui, ó Nossa, que bonito, né? Mais amarela que a garrafa? Eita doido Eu não como, eu não gosto É, eu não gosto A verdade é essa Eu sou paulista Na verdade você nunca comeu É diferente Não, eu já comi A Soraya já fez Eu tentei comer Não foi Não gostei Não gostou Mas ela faz assim e depois frita É que quando a sogra faz, fica melhor Será, Dona Maria? É duas Marias aí do Danos A Soraya faz assim e depois frita Ela gosta de comer frita também Ai frita, eu adoro banana frita Não é assim? Não Não Corta e frita direto É Ah não, acho que é isso mesmo que ela faz É eu que tô trocando Acho que ela corta e frita direto É muito bom É uma delícia Essa é a da terra, né? É Banana da terra Sei que eu já me acabei de comer As coisas que vocês viram aí Que a Soraya mostrou Misericórdia É de passar mal Eu não consigo Eu não tomei o leite ainda Eu quero tomar do leite A senhora tomou com café? Ah, a senhora tomou com café? É, a senhora tomou com café Esse é o café da manhã Com o escuz, né Dona Maria? Por que a senhora não fez com o escuz? Eu vou fazer com a senhora de ver aqui E eu vou ficar com vontade Até a senhora chegar A senhora é malvada, viu? Ô Jesus Gente Enquanto o seu Jorjão Foi lá levar os plásticos lá na igreja Eu tô dando uma barrida aqui Esses dias atrás, pessoal Dei mó limpadona aqui Sabe? Foi numa sexta-feira Quinta-feira passada Eu fiquei até meio baqueado Que eu passei de nove da manhã Até umas oito horas da noite Eu limpei a horta Quem me segue lá no Instagram Viu Eu dei um talentão na horta Que tava com o mato bem alto, né? Aí já capinei Limpei esse lote todinho E ainda fiz um serviço lá atrás Nas nossas caixas d'água Que tá... Eu tinha um probleminha lá De ter que ficar passando a água De uma caixa pra outra Com balde, né? Quando a caixa de cima Esvaziava Eu tinha que pegar com balde A água da caixa de baixo E jogar pra de cima Não, a de cima pra de baixo Uma coisa dessa Um negócio desse Aí eu fiz uma ligação Entre as duas caixas E eu fiquei até tarde Fazendo isso Mas enfim Aí como nós estávamos destruindo a jaca Esse dia aí Eu já vou aproveitar Vou juntar tudo isso aqui E vou colocar lá também Lá naquela terra lá Que é tudo do bolo orgânico, né? E tem a sujeirinha das galinhas A das coelhas Que também faz por aqui Eu já jogo tudo lá Olha o banho de galinha como é Pessoal A dona Maria Minha sogrinha Fez uma comida aqui Eu vou comendo a comida dela Faz tempo que eu estou querendo Faz tempo que eu comi A comida da dona Maria Aliás, faz muito tempo Ela fez tudo fresquinho Aqui um frango, um arroz Imagina pra mim Que nunca comi Um feijãozinho Você não comiu Só a primeira vez Que ela está fazendo? Eu nunca comi Sei que ela já tinha feito Aí tem uma coelhizinha aqui Que elas fizeram ontem E tem um peixe aqui também, ó Meu Deus do céu Eu vou comer um pouquinho aqui Matar a saudade da comida Da dona Maria Olha, pessoal Pense na comida Que está com a cara boa Com certeza o sabor também Que tempero de baiana É outra coisa, né Dona Maria Eu vou passar mal hoje Não, a Soraya cozinha muito bem A comida da Soraya é uma delícia Mas tempero de baiana É outra coisa, né Espera aí Deu mais um pouquinho Deu mais um pouquinho Está muito baixo Muito alto Mais pra baixo Agora 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 É o meu cérebro tirado aí É mais pra cá Faça um pouquinho Vem pra cá, senhora Não está pegando Não, espera aí Que você não vai ver Já tem um Já foi Puxa Essa aqui é a pequena Calma, minha filha Calma Batei o bichinho Esse aqui não morre assim não O setilapa É setilapa E aqui Vai Então eu vou tomar a moivinha aqui Pra não conversar Aí Já tem onda aí já E aí Essa pescadora Está devagar Tem aí Está aí Ainda não Deixa eu ver A hora que vem a vitela A senhora não vai conseguir puxar não Já tem Puxou já Está mamando Já mesmo a bolinha Olha lá Olha lá Precisa atenção na bolinha Tem outra Tem outra Tem outra A filosa vem e leva de uma vez Tem as maiores É só Filiscando Olha Eu falei pra senhora Que tem peixe grande Eita Meu Deus do céu Beatriz Corre Tirar esse noncego Daí agora Vai dar trabalho Olha Vai quebrar a varinha Eu falei pra senhora Que Cuidado aí Dona Maria Meu Deus do céu Olha Ele vai quebrar tudo ali Segura Meu pai É o tambaqui Ah não É o catfish Que eu falei pra senhora Vem aqui Não é isso Esse é o catfish Olha O tamanho do filho da mãe Ele pegou só pela peicinha Pelo cantinho da boca Calma aí meu jovem Calma Eu vou te soltar Olha Ele pegou só no peicinho Só no peicinho Parece um bairro Ele parece um bairro Sabe ele só E aí Olha como fica No peicinho Então Olha 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 o bocão 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 Vai Realmente é linda Novinha né gente Não parece que a minha mãe É tão linda Do meu coração Muita gente aí Feliz da vida né Porque Encontrei a minha mãe Teve muita gente Que questionaram aí Nossa só Como você conseguiu Ficar muito tempo Longe da sua mãe Mas gente Coisas que eu vou explicar Para vocês depois Tá Mas foi por falta assim De Não foi por falta de grana Foi por falta de contato mesmo Perdemos o contato né mãe Tô Tive o contato Mas também fiz Falar É Aí gente Não teve mais como Sumiu Infelizmente Ela foi morar em outro estado Né Perdeu os contatos lá O único contato que eu tinha Era o telefone dela Não sabia nem o endereço Onde ela estava morando E lá na Bahia Eu tenho alguns Parentela lá né Pedi ter ajuda lá Com as famílias minhas Mas falaram que nunca Nunca viram ela Aí eu procurei Na rede social Também não encontrei Quando foi não Uma prima minha né Ajudando Lá Fussando no facebook Solange Solange né Minha sobrinha Ela pesquisando meu nome Porque assim gente Eu procurei tanto essa mulher No facebook Tanto Tanto Colocando o nome dela Colocando Data de nascimento Colocando tudo Só que o nome dela no facebook Tá errado Nunca que eu ia achar ela Nunca Nunca Mas graças a Deus 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 Deu uma estratégia lá Pra elas lá Pra minha prima Conseguiu me localizar Pelo meu nome Olha Aí ela Aí gente Olha só Me procurando Aí veio uma foto minha Bem antigona Eu usava pique de cabelo ainda Meu Deus do céu né mãe Cabelão assim Ela Não Essa da minha filha não Porque eu já estava assim Com o cabelo assim Nem conheceu né mãe Não consegui não Nossa Essa da minha mãe Não é Soraya não Gente não me conheceu né Aí chegou aqui Eu já estava loira Imagina lá na rodoviária Como foi Ela falou Nossa como você está Diferente minha filha Eu nem conheço Ela já estava mesmo Ela já ficou diferente De longe Eu bati os olhos nela Já conheci Beatriz Olha ali Nossa eu conheci de longe Eu acabei né 15 anos sem ver 15 anos sem ver Mas mesmo assim Olha meu olho está bem vermelho Porque eu acabei de chegar da igreja O nariz está bem vermelho E a boca está vermelha Porque a manteiga derretida aqui né Eu estava do lado da minha mãe Eu estava vendo Ela perguntando Eu estava vendo A hora dela Falando assim O que foi minha filha Eu estava chorando demais Ai gente Ainda chorando né Chorando demais Eu estava vendo A hora dela perguntar O que foi minha filha O que você chora tanto assim né Mas graças a Deus por isso Tá bom meus amores Eu agradeço muito A mensagem de carinho de vocês Nossa Vocês não imaginam A felicidade que eu estou A minha alegria Vocês já Dá para sentir aí né Eu estou transbordante mesmo De alegria Graças a Deus Chego em casa Ela fala Minha filha Fiz uma comidinha para você Ai Eu faço comida aqui Quando ela chega Para não chegar cansada Coitada Fazer comida né Tem que fazer Imagina Eu estou sendo mimada gente Pela minha mãe E o povo falando assim Como a sua mãe conseguiu Levar tanto peso Gente Depois eu conto essa história Para vocês aí Porque a bicha é raçuda Viu A bicha é raçuda Vocês estão pensando Que o toquinho aqui É baixinho Mas a bicha é raçuda A bicha é raçuda Eu não sei como Que ela conseguiu Trazer tanto peso Assim Mas graças a Deus Tudo que eu quis Que eu pedi para ela Meu padrasto também Um beijo para você Viu Jura Sei que você não assiste mais Porque assim gente Lá ele não mexe Nessas coisas De redes sociais não O celular é bem do antigo Mesmo Daquele de ligar né mãe É aquele De botão Sim Porque nem isso Ele sabe nem cheio Então mas assim Eu vou deixar meus agradecimentos Aqui para ele Porque nossa Ele fez de tudo A gente foi mandar Tudo que eu pedi né Foram na roça Pegaram essa jaca Essa jaca tem tanta história Para contar que vocês nem imaginam Leite de vaca também né mãe É beiju Biju Muita gente falando Ô saudade Muita gente falando Que lembrou da mãezinha Gente olha Bananda terra Bananda terra Nossa mãe Ela fez a festa aqui Eu fiz a festa Comendo as coisinhas Que ela trouxe né gente Quero agradecer mesmo Nossa mãe Obrigada viu De nada Obrigada mesmo Tá meu amor Linda do meu coração Mas é linda né gente Olha a bicha linda Deve de quem puxar Essa boniteza aqui ó A bicha não é nada Convencida né gente Ô meu pai Tá eu vou pedir pra você Não saia desse vídeo gente Se deixa seu like Porque vale muita pena Vale muita pena Assim eu quero agradecer Mesmo as mensagens De carinho de todos vocês Muita gente nova Chegando aqui também Seja bem vindo Nossa Fico muito feliz Quando vem alguém Comenta pela primeira vez Continue comentando Sei que estou em falha De responder vocês Mas ultimamente Tem sido muito corrido Lá no trabalho Mas logo logo Estarei respondendo vocês Com todo carinho do mundo Tá bom Já vou pedir pra você Se inscreva aqui no canal Você que nos assiste E não se inscreveu Venha fazer parte Da nossa família Você vai ser muito bem vindo Tá bom Não esqueça de deixar seu like Também nos ajuda muito Tá bom Assim o YouTube reconhece Que vocês estão gostando Do nosso trabalho E acaba nos indicando Pra outros lugares aí também Não é que legal Tchau 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 gente Minha mãe tá dando tchau Né gente Eu tô falando demais Então ela tá com fome Tá bom meus amores Muito obrigada A todos vocês Beijão e fui